E aí, gente, hoje eu vou falar sobre o filme O Limite da Traição, que é o filme da Netflix. Eu fiquei bem, assim, perplexa com o desenvolvimento dele, não imaginei que seria tão complexo, porque o filme começa com a Jasmine, que é uma nova advogada, tentando ter ascensão na carreira, só que o que ela consegue sempre são acordos de culpa ali, nada muito, assim, ela nunca tinha ido a um julgamento. E aí ela se depara com a senhora Grace, que está sendo acusada de ter matado o marido, sumido com o corpo. Então, começa assim, todo mundo começa, ai, mas que estranho essa senhora ter feito isso, mas por quê? E todo mundo pensa que o marido era, tipo, o primeiro marido. Mas então, a Jasmine desconfia de algumas coisas e começa a associar a Grace, a contar pra ela o que realmente aconteceu. E ela começa a falar aos poucos, e nisso, a Grace tinha uma amiga. E ela começa a conversar também com a Jasmine, contando algumas coisas que têm algumas falhas. E daí a gente começa a se questionar, quem realmente está mentindo? Porque a Grace acaba se apaixonando de novo, depois do divórcio, bem complicado, com o primeiro marido, e ela tem um filho. E ela se apaixona por esse rapaz mais jovem, e ali fica apaixonada, se vê num mundo completamente diferente, reaprende a amar, e então ela começa a suspeitar de certas coisas. Então, realmente, esse filme, assim, acima de qualquer reprovação, não tem como falar alguma coisa errada. E é um filme bem, assim, complexo mesmo, que prende a atenção, porque fica pensando, não pode, é uma injustiça. O que realmente aconteceu? Então, assim, eu surpreendico pra todo mundo que gosta desse tipo de drama, assim, bem real. E acontece bastante. No final, é realmente surpreendente. Tchau. Tchau.